Um tarde inquérito das pirâmides financeiras na Câmara aprova a quebra sigilo bancário dos atores Kawan, Raymond e Tata Werneck e do apresentador Marcelo Taza, repórter Janaína Camelo de Brasília, com as informações quais os motivos para essa decisão da Justiça, hein Janaína? Pois é, Tiago, inclusive a defesa da atriz e apresentadora Tata Werneck publicou aí uma nota, tá? É, dizendo que ela recebeu essa notícia da determinação da CPI com profunda indignação e que não praticou nenhum dos crimes, é, nenhum tipo de crime, né, previsto. Os advogados da atriz também disseram que após ela fazer propaganda para a empresa de criptomoedas Atlas, quanto ela é investigada aí pela CPI, ela jamais poderia prever que essa empresa se envolveria em algum tipo de investigação anos depois. Bom, os três artistas, como você disse, da Tata Werneck, Marcelo Taz e Kawan Raymond, eles foram contratados por essa empresa que se chama Atlas Quantum, uma empresa de criptomoedas e ela é investigada por participar de um esquema de pirâmide financeira. O requerimento desses, o pedido de requerimento dessas quebras de sigilo dos três artistas foi pedido pelo deputado federal Paulo Bilinski, do PL. O parlamentar justificou que o objetivo é ter acesso aos contratos e aos dados dos pagamentos relativos às campanhas feitas pelos artistas. Bom, Tata Werneck e Kawan Raymond até chegaram a ser convocados no último dia 15 para comparecer à CPI, mas eles conseguiram em lábias corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. E lembrando que hoje, Tiago, daqui a pouco, para as 10 horas da manhã, está marcado a audiência e o depoimento do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. A CPI quer que ele esclareça a participação dele na empresa também de criptomoedas 18K, que também é investigado por fazer pirâmide financeira. Ele chegou a ser convocado na última terça-feira, mas não compareceu. Ele faltou ao depoimento, à defesa dele, até tentou aí um hábias corpus junto ao Supremo Tribunal Federal, que foi negado pelo ministro Edson Fachin. A gente vai acompanhar por aqui, Tiago. Temos a sessão dessa CPI daqui a pouco. Janaina Camelo, daqui a pouco você volta. E em instantes também mais informações.